A seguir, programa Show do Esporte, apoio cultural, Mastec, qualidade em cartuchos e tôneres e Prevac. Esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre ar-condicionado. A seguir, programa Show do Esporte. O cantor, compositor e maratonista vai estar falando das suas astúcias durante todo o programa Show do Esporte. Eu vou a um rápido intervalo e tô voltando com você.